Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Nosso bolinho de hoje, pessoal, começou a vazar calda. Eu exagerei um bocadinho na hora de molhar o bolo e na hora de decorar estava vazando calda, sem contar que ele é um bolo que tem o recheio de ninho com morango, e nós sabemos que morango sempre solta líquido. Então, eu resolvi fazer uma blindagenzinha com ganache de chocolate branco, chocolate para cobertura, pessoal. Usei 200 gramas de chocolate e, se não me engano, 30 de chantilly. Coloquei tudo junto, levei o microondas por 30 segundos, derreti, fiz uma blindagenzinha muito fininha aí só para conter o líquido, para não sair para fora. Aí, eu estou colocando um caninho no meio para estruturar esse bolinho, porque esse bolinho ficou bem alto. E quem me segue no canal sabe que eu costumo colocar o caninho quando o bolo fica alto. Estou passando aí, pessoal, a pré-camada de chantininho. Vou usar o corante azul da American Color, azul royal. Vai ser um bolinho masculino, nas cores branca e azul. A cliente mandou uma foto de inspiração, vai levar topper. E eu decorei esse bolo pessoal um dia antes, no sábado. A cliente vinha buscar no domingo de manhã. Então, eu tinha mesmo que fazer a blindagem para não vazar o líquido do bolo, né? A calda. Estou aí alisando, pessoal, meu bolinho. Passei ali o chantininho com a manga. Agora, estou na parte de alisamento do bolo. Eu vou fazer uma texturização, pessoal. Vocês já vão ver aí logo a seguir a espátula de texturização que eu vou usar. A espátula que eu tenho, que fica mais próximo da texturização do bolo, da foto de inspiração que a cliente me mandou. Eu não tenho a espátula da foto de inspiração que ela me mandou. Então, essa que eu vou usar aí agora é a que fica mais perto, chega mais perto da texturização da foto do bolo de inspiração. Estou aí texturizando o nosso bolinho com essa espátula. Agora, eu fiz aí a texturização com a espátulazinha no topo do bolo. Dissolvi, pessoal, eu peguei um pouco do próprio chantininho branco, coloquei bastante chantilly líquido, né? Dissolvi, deixei ele bem líquido, o chantininho, para poder passar nas quinas do bolo aí. Eu deixei a quina imperfeita e tingi as quinas do bolo de branco conforme a foto de inspiração que a cliente me mandou. Tinha as quinas, assim, esfumaçada de branco, sabe? Assim, meio borrado. Vocês vão ver que ficou, como é que ficou no final do vídeo. Agora, já estou colocando aí no dia seguinte, pessoal, no domingo de manhã, um pouco antes da cliente chegar para pegar o bolo, eu estou colocando os toppers. Tá aí os toppers, pessoal. É, cada balãozinho desse, tá escrito uma coisa, é... Acho que é bom pai, bom marido, bom filho, bom cunhado... Não, é melhor, pessoal, me enganei. Melhor pai, melhor marido, melhor filho e acho que o melhor cunhado. Tá aí agora o nosso bolinho pessoal finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa inspiração que eu trouxe para vocês. Se você está chegando aqui no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like. Deixe seus comentários também, pessoal. Até o próximo trabalho!